Você tem amor por uma pessoa que tem os sentimentos confusos em relação a você. E eu vou te contar agora, tá? O que irá acontecer, o que está acontecendo neste relacionamento entre você e esta pessoa, combinado? E se essa leitura foi pra você, seja grata ao universo. Coloque nos comentários, eu creio, eu aceito, eu recebo, para que tudo possa fluir de uma maneira muito mais rápida em sua vida, combinado? Vamos ver o que cascata e espiritualidade tem a dizer em relação a você, em relação a esta pessoa. Miga, veja que neste relacionamento que você está, você tem bastante sentimento em relação a pessoa, porém essa pessoa se sentindo bloqueado em questão a se entregar a este relacionamento em questão a você, tá? Veja que você já carrega algumas mágoas perante essa pessoa, por conta dessas atitudes que essa pessoa tem em relação a você, tá? Uma hora ele te quer, te deseja, te ama, demonstra o sentimento, e outras horas se vê distante, se vê bloqueado, você nota essa diferença entre ele, tá? Este relacionamento que vocês estão tendo, tá? Está sendo um relacionamento de idas e vindas em questão ao sentimental, tá? Uma hora vocês estão bem, outra hora há o distanciamento, você mesmo acaba ficando indecisa e presa neste relacionamento, nesse ciclo, pois não sabe como agir perante tudo isso, né? Por mais que você demonstra, por mais que você faz tudo por essa pessoa, porque você tem sentimentos de amor, essa pessoa acaba ficando confusa, acaba ficando bloqueada em questão a você. veja que esta pessoa, carrega nos pensamentos dele uma outra pessoa, tá? É como se ele estivesse preso em algum relacionamento passado, onde ele não conseguiu se libertar, por isso ele acaba agindo dessa maneira ao seu lado, tá? É uma pessoa que tem um sentimento confuso em questão a você. Tem medo, tá? De você gostar de outra pessoa, de você não insistir mais nesse relacionamento, tem medo de você se envolver com outra pessoa, tá? E você acaba ficando presa a este relacionamento, tá? Ficando até mesmo iludida perante toda essa situação, pois você não sabe, né, ao certo, qual será o final disso tudo, porque você está insistindo em uma pessoa que não está valorizando o seu sentimento. Mas vejo que haverá uma reviravolta, tá? Vejo amigos, familiares, pessoas próximas desta pessoa, tá? Que está influenciando de um modo positivo para vocês ficarem junto, tá? Tentando abrir os olhos dele, tentando abrir a cabeça dele, para que ele tenha atitudes mais positivas em relação a você, tá? Vejo que vocês dois conseguirão entrar em uma nova fase, tá? Eu vejo que essa pessoa passará a ter os pensamentos mais positivos em relação a você, haverá uma mudança, haverá um novo ciclo entre vocês, tá? Todo esse esforço que você está tendo para manter este relacionamento está sendo visto perante a espiritualidade. E a espiritualidade agirá de um modo muito positivo em questão a vocês neste novo ciclo, tá? Vejo que vocês irão permanecer junto, tá? Todo esse sofrimento que você está tendo neste relacionamento será algo que irá trazer um benefício maior, tá? Em questão a vocês, em questão a esse novo ciclo. Pois você já demonstrou ser a pessoa que é. E ele irá perceber tudo isso e conseguirá se libertar do passado, se libertar desta pessoa que está nos pensamentos dele em questão a você, tá? Ele irá conseguir se entregar a este relacionamento da maneira que vocês desejam, da maneira que você deseja que aconteça, tá ok? Essa leitura foi para você? Você vai insistir neste relacionamento para conseguir trazer uma nova fase sabendo que a espiritualidade está do seu lado? Deixe aí nos comentários, combinado? Se você deseja ter uma consulta diretamente comigo, com a sua energia, dar uma consulta por videochamada, onde que eu vou estar trazendo esclarecimentos espirituais para a sua vida em questão amoroso, profissional, financeiro, entre em contato comigo pelo meu contato que está lá na minha bio e será um prazer enorme estar te atendendo, estar te dando orientações espirituais. Combinado? Sou o Apolo e nos vemos no próximo vídeo.